Tudo bem, pessoal? Meu carinho, minha gratidão. Continua se inscrevendo no canal do Farido, dá um like, dá um positivo para o Faridão. Minha reverência, minha reverência, minha reverência. O que acharam do estilo? Barba na régua, cabelo degradê, segundo os entendidos. Está no estilo do Faridão, para ir para Maceió, amanhã acompanhar o Grêmio. Gimo, qualidade comprovada. Amanhã cedo estou indo, amanhã cedo não, meio-dia estou indo para Maceió, acompanhar o Grêmio. Fico algumas horas no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, depois no Santos Dumont, e depois vou para Maceió, chegando meia-noite em Maceió, mas estou o sábado todo em Maceió e volto o domingo para Porto Alegre. Gimo, qualidade comprovada, Etilux, 6 mil produtos. KTO.com, brinca, se inscreve. Viajando com a KTO.com, com o Grêmio, aonde o Grêmio estiver. Manchete deste comentário. O técnico do Grêmio para 2023. O técnico do Grêmio para 2023. Ontem, o meu parceiro, Sérgio Boas, do canal Arena Tricolor e do seu canal no YouTube, divulgou. O candidato de Alberto Guerra, caso eleito, caso eleito presidente do Grêmio, é Voivoda. Voivoda do Fortaleza. Um excelente técnico, um excelente técnico. Gosto muito do Voivoda. Acho um cara que tirou leite de pedra do time do Fortaleza. Voivoda é o nome preferido de Alberto Guerra. Voivoda é o nome preferido de Alberto Guerra. Na Rádio Pachola, conversa de gremistas na Rádio Pachola, eu, o Mário e o César Cidade Dias entrevistamos o Dorico Romã e ele não descartou Renato. Ele não descartou Renato. Não sei. Voivoda é o nome de Alberto Guerra. Por enquanto, esse é o nome que se sabe que o Grêmio quer para ser técnico em 2023. O que se sabe é que Roger não vai ficar. Roger não deu liga. O Grêmio vai classificar. É uma obrigação classificar. É uma obrigação do Roger classificar. O Roger só ficará se o Denis for o presidente ou se o candidato de Romildo Bolzé, que hoje é o Denis, for o presidente do Grêmio. Se não, o Roger não fica. E olha, não sei nem se com o Denis fica. Não sei nem se com o Denis fica. Porque o Roger não tem o vestiário como se espera. O Roger é um cara inteligente, um cara estudioso, um cara correto, um cara honesto, um cara trabalhador. Mas ele teve oportunidades em todos os grandes clubes. E estamos juntos. E não conseguiu. E não conseguiu engrenar. Então, o Roger não vai ser o técnico do Grêmio em 2023. O Boaz antecipou no seu canal. Voivoda é o técnico do Beto Guerra. O Dorico Romã não descarta Renato. Eu acho que Voivoda seria um excelente nome. Repito, tirando leite de pedra do Fortaleza, o Voivoda é um cara discreto, é um cara que não é marqueteiro, que trabalha muito, muito sério, muito correto, muito competente, muito honesto e um vencedor. Olha, o Fortaleza tem as suas limitações, mas fez um time extremamente competitivo, levou o Fortaleza para a Libertadores da América. Me agrada o nome de Voivoda, tá certo? Amanhã, Farido em Maceió. Amanhã, Farido em Maceió com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Deus no comando sempre. E não se briga nunca, nunca, nunca com a notícia. Muito obrigado. E continua se inscrevendo no canal do Farido.